Olá amigos do canal Perdidos Achados, estamos hoje na cidade de Pedroneiras Vamos mostrar para vocês uma capelinha e contar a história dessa capela Conseguimos aí com um amigo a história dessa capela Muitos passam por aqui, principalmente ciclistas ou pessoal da zona rural Não sabem a história dessa capela, vou estar contando hoje para vocês E lembrando a você que não é inscrito, inscreva-se, comente, participe Vamos mostrar essa pequena capela aqui, histórica, para vocês Aqui, direto de Pedroneiras hoje Então pessoal, essa capelinha é uma indicação de um amigo, o Kleber, trabalha comigo E ele disse que tinha uma família dele Na família dele tinha duas senhoras, se não me engano é a avó e a tia avó dele Que uma senhora revelou um sonho que ela teve com Santa Luzia Dizendo que ela precisava construir uma capela em homenagem a Santa Luzia A hora que ela foi conversar com a irmã dela, a irmã dela revelou o mesmo sonho Ela falou, engraçado, eu tive o mesmo sonho Então elas construíram a capela em homenagem a Santa Luzia Só que ficava em outra propriedade, alguns quilômetros para frente Acho que quatro ou cinco para frente Tem uma outra capelinha ali, mas está sendo usada como paiol Está sendo mais cuidada, está um pouco descaracterizada Existe ainda, mas está um pouco mais lá para o meio Descaracterizada, não compensa estar filmando Mas é a capela que foi construída em homenagem a Santa Luzia Através desse sonho que essas duas senhoras tiveram Depois de um tempo, venderam a propriedade E outros familiares tinham propriedade perto Sabendo desse sonho delas Construíram essa outra capelinha Em homenagem a Santa Luzia Em homenagem ao sonho que elas tiveram E essa capela que a gente está mostrando hoje para vocês Que passa bastante ciclista A coisa que a gente mais encontra nesse rolê nosso aí é ciclista Claro que ela está fechada Não tem como deixar uma capelinha dessa aberta Na beira da estrada pode ter depredação e tudo Não tem como ver dentro Mas a gente vai mostrar alguns detalhes para vocês Deixaram uma imagem abandonada Como é comum em capela, cruzeiro, de cemitério Deixar a imagem quebrada É um costume para o pessoal mais antigo Daqui a gente vê muito bem a cidade de Pederneiras É bem pertinho Estamos aqui Estamos a uns 4 quilômetros mais ou menos de Pederneiras As faquinhas aqui É que até uma prima minha que faz ciclismo também passou por aqui Postou uma foto A Fernanda E aí eu perguntei qual que era essa capela E era justamente essa capela que esse meu amigo Kleber tinha indicado E eu fui adiando Mas a gente veio aqui dar uma volta Perto de Itatingui Itatingui E aí eu falei Não, está aqui na roda Está salvo Vou dar uma passadinha Fazer um vídeo para vocês aqui da zona rural E filmar essa capelinha Uma placa jogada aqui Talvez era uma placa antiga do local Mas para quem passa aqui Nunca soube o motivo dessa capela A gente conhece muita história E a maioria das vezes é porque faleceu alguém Ou era uma propriedade Um bairro que tinha uma capela E foram demolindo Porque eram casas de madeira E acabaram por respeito deixando só a capela Essa daqui é uma das capelas que eu sempre falo Que eles fizeram em homenagem a um santo Ao sonho dessas duas mulheres Tinha aquela propriedade anterior Fizeram a capela mais antiga E depois com o tempo Outros familiares fizeram um local um pouquinho mais Afastado do local original Essa capelinha E está aqui para vocês O lugar e a história A gente sempre pesquisa Sempre tenta conhecer um pouco da região A gente na maioria das vezes pesquisa Mas nem sempre a gente encontra Na verdade a maioria das vezes A gente não encontra a história Encontra muito do lugar Ou alguma lenda Uma indicação Mas a história é muito difícil Pessoal não há muito o que mostrar Não vou me alongar muito Vou deixar umas fotos no final Como eu disse é fim de tarde Dá para fazer umas fotos muito bonitas Não finalizem o vídeo Dêem uma olhada nas fotos Fotos bonitas Dessa capelinha Da região rural Aqui de Pederneiras Pessoal Aquele grande abraço a todos Fiquem com Deus Aplausos 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 Aplausos